O tema vocês viram aí, o dia que Jesus sentou em dois jumentos. Professor, quem sente os jumentos? Calma que eu vou chegar lá. Vou colocar aqui, Mateus. Ah, outra coisa, eu fiz um vídeo lá sobre a questão, qual foi a questão do mesmo? Ah, do Maná, do Varna e tal. Gente, o meu número um é assim, o número é o Romano, tá? Eu fui fazer aqui, as pessoas pensaram que era dois, né? Dois, né? Número um, né? Que eu não faço assim, ó. Tá? Primeiro, derrei. Só uma expressão, isso aqui parecia um doido, um quatro, o senhor errou, colocou dois. Não é dois não, gente, eu número um, tá? É que eu faço dessa forma. Igual aqui, Mateus, que eu vou utilizar aqui. Mateus 21, bom, acho que dá pra todos enxergarem aí. Então hoje eu vou tratar referente a essas narrativas de forma paralela, que onde coloca a temática, o dia que Jesus sentou em dois jumentos. Nessas narrativas aqui, eu encontrei várias irregularidades. Em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 3, diz assim, ó. Eu vou ler a parte mais importante aqui, o versículo primeiro vou ler, vai. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então, preste bem atenção, enviou então Jesus dois discípulos. Olha aqui o que eu vou colocar aqui, ó. Primeiro conceito. Dois discípulos, vou abreviar. Dois discípulos, beleza. Dizendo-lhes, ide a aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta. Vamos lá para outro conceito. Uma jumenta. Mateus. Presa e um jumentinho. Então, jumenta, deixa eu abreviar aqui, acho que não vai dar. Vamos colocar aqui, jumenta e jumentinho. Pronto. Continuo. Com ela, desprendei-a e trazemos os dois. Versículo 3. E se alguém vôs disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. Deles, no plural. Então, precisará dos dois. Beleza. Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 3. Tens a mesma latinha, diz assim, ó. Enviei dois dos seus discípulos e disse-lhes, ide a aldeia, tal, 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 encontraréis preso um jumentinho. Então, aqui envia também dois discípulos. Aqui também são dois discípulos. Agora, aqui é apenas um jumento. Em Marcos. Encontrareis preso um jumento, no versículo 2, tá? Sobre o qual ainda não notou o homem algum. Soltai-o, trazei-no. Versículo 3 de Marcos, capítulo 11. Se alguém vos disser por que fazeis isso, dizei que o Senhor precisa dele, no singular. Vamos para o conceito aqui. Dele, singular. Já mudou aqui, ó. Já mudou, já mudou. Lucas. Para resumir, Lucas também vai trazer dois discípulos. Depois vocês adquirem o esboço, que tem bastante detalhe no esboço. Conceito B, Lucas vai trazer no conceito B, um jumento também. É que não dá para colocar jumentinho aqui, tá? E aqui também, D. João vai trazer o seguinte. Aí é o seguinte. Aqui, quem acha o jumento, a narrativa de Mateus, na de Marcos, na de Lucas, quem vai buscar o jumento, são dois discípulos. Já que em João não é mais dois discípulos. Em João, capítulo 12, versículo 14, quem vai encontrar o jumento, olha quem é agora. Olha aqui, gente. Jesus. E aí diz que Jesus encontra o quê? De um jumento. Porque ele precisa desse jumento. Dele. Então, o que nós temos aqui? A premissa aqui, já há uma discordância. Por que há uma discordância? Em Mateus, são dois elementos. Porque precisa deles. Há para ser mais deles aqui no gênero masculino. Aqui no grego, no caso, é neutro, tá? Então, cabe tanto ao gênero masculino, quanto ao gênero feminino, tá certo? Então, voltando ao raciocínio. Aí, Marcos, dois discípulos jumentos. Aqui, dois discípulos jumentos. Aqui, muda. Jesus. Aí, minha primeira pergunta que eu faço, ao fazer o esboço, eu coloco a seguinte questão. Afinal, foram os discípulos ou Jesus? Quem foi? Tem contradição? Tem. Jesus manda dois discípulos botar um jumento. Só que chega em João, é Jesus quem acha o jumento. Se é Jesus quem acha, logo então, dois discípulos não foram buscar esse jumento. Segunda pergunta que eu faço. Afinal, era mãe e filho? Apenas Mateus coloca que havia uma jumenta e um jumentinho. Entretanto, Marcos, Lucas e João dizem que foi apenas um jumentinho. Quem está certo? E agora? Está certo o Mateus, está errado Marcos, Lucas e João. E agora? Ou Marcos, Lucas e João estão certos e Mateus e Rafa. Ele diz que existe uma jumenta. E são dois animais. Aqui, apenas um. Um e um também. E terceira pergunta. É para levar os dois ou apenas um? Mateus, novamente, coloca a sua tendenciosidade a colocar que os dois jumenta e jumentinho foram levados até Jesus quando Marcos e Lucas dizem que foram levados apenas aos jumentinhos. Quem está certo? Não sei. Aí vocês questionem. Bom, voltando a esse raciocínio que eu coloquei aqui. Afinal, Jesus sentou sobre um animal ou dois? Olha a pergunta que eu faço. Se aqui existe um, 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 ele sentou apenas em um. Agora, por que eu coloquei dois? Olha aqui, gente. Preste atenção no que está dizendo a narrativa de Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao 7. E veja de forma clara, eu vou ler aqui, Mateus coloca aqui, Jesus, de alguma forma, sentou sobre os dois animais. Sobre os dois animais. Isso contraria muita coisa. Ou seja, a expressão grega, Kai e pekati sem repano auton. Pronome auton. Auton, senhores. Esse pronome aqui é um pronome pessoal, no caso, neutro, plural. E aí nós temos o verbo epekatice, que está no aruísto perfeito. Então Jesus assenta-se sobre dois animais. Só tem um problema. É ao mesmo tempo, tá? Hã? É. Aí eu não sei como. Por isso que a temática que eu coloquei, o dia que Jesus sentou em dois humanos, foi nesse dia aqui. Nessa narrativa de Mateus. E coloca, não sei de que forma, que Jesus senta em dois jumentos ao mesmo tempo. Mas preste atenção na lousa, senhores. Que contraria o pensamento de um, dois, três escrituras. Três evangelistas. Aí eu volto a pergunta. Com quem que eu fico deles? Quem está certo? São detalhes que as pessoas esquecem de observar nas narrativas. Continua o raciocínio aqui. Deixa claro que foi sobre os dois, pois o pronome autônomo é enfático que foi sobre os dois. Agora, de que forma foi isso? Não se sabe. Talvez, talvez, Mateus tenha se confundido com o paralelismo semítico de Zacarias 9, 9, onde exige que o jumento, e o jumentinho de uma jumenta, seja o mesmo animal. O mesmo animal. Entretanto, Marcos, Lucas e João informam que Jesus sentou sobre um animal e não dois animais. Bom, vou para a terceira análise interessante. Afinal, é jumento ou jumenta? Agora, vamos para cá. O texto de Zacarias, o qual Mateus se refere, é claro em afirmar que é sobre um jumento. Zacarias 9, 9, coloca em montado sobre um jumento, sobre um jumentinho. Então, Zacarias coloca aqui Jesus, ele senta sobre um jumento. Aí vem sobre outro jumento. Coloca dois, senta. Só que, no caso aqui, acabei de ler que é um paralelismo semítico. Se trata de um único animal, de um mesmo animal, o qual ele senta. Então, o jumento, o jumentinho é filho de uma jumenta. Isso é um paralelismo sinônico. E, na verdade, não traz nem jumento. Vai trazer um outro nome de um outro animal. Vai trazer o nome de Asnino. Seria o nome que se dá a esse paralelismo semítico. Então, filho de uma jumenta. O texto Zacarias, tal, tal, coloca Jesus se assenta no jumento ou numa jumenta. Olha aqui. Mateus vai dizer que Jesus se senta no quê? Aqui. Primeiro, Jesus vai sentar em uma jumenta. Apesar que aqui é os dois ao mesmo tempo. Mas, querendo ou não, ele acaba se sentando sobre uma jumenta. Enquanto que o mago diz que Jesus senta sobre um jumento. Lucas, jumento. João, jumento. E Zacarias, jumento. Em nenhum momento, Zacarias, aqui, Zacarias 9, 9, vai colocar que se senta sobre uma jumenta. Aí eu pergunto. Em nenhum momento vai dizer isso aqui. Vai colocar jumento. Aí eu pergunto. É contraditório ou não? O que os senhores acham aí? Existe contradição nas narrativas agora? E olha que Mateus está dizendo que isso aqui, o que ele está escrevendo, é cumprimento disso aqui. Isso aqui. Agora, se é cumprimento disso aqui, como pode ele se equivocar aqui? Ah, entendi. Eu acho que foi o tema que eu coloquei antes. A discussão estava de foda nesse dia também. Estava de foda. Aí as pessoas absorvidam. Espiritualizar como, gente? Como que eu espiritualizo um negócio desse? Clássico. Dá para se visualizar que existe uma aberração aqui de entendimento, de interpretação que seja. Há uma nata contradição inserida de forma paralela. Eu fiz questão de ler as narrativas de formas paralelas e no esboço está tudo separado, dividido, bonitinho, destacado. Isso e aquilo no grego, nebrego, etc e tal. Muito destacado. Aqui a contradição. Agora vem a parte mais essencial e principal dessa questão aqui. A última pergunta que eu faço, as maiores explicações, que estão no esboço que você possa adquirir no meu site. Agora, cumprimento de profecia ou não? E agora? Será que o que Mateus escreve aqui é o real e a verdadeira, ou o verdadeiro cumprimento da profecia de Zacarias 9? Olha a pergunta que eu faço. Cumprimento de profecia ou não? Vou ler meu argumento aqui. Marcos e Lucas, ao narrar, Marcos e Lucas, ao narrar a entrada de Jesus em Jerusalém, não citam esta profecia de Zacarias como Mateus faz. Marcos e Lucas não fazem o que Mateus faz, concernente a Zacarias 9. E se os senhores observarem, e essa pergunta eu faço para alguns estudiosos que gostam de estudar a Bíblia, que gostam de adquirir vários livros de teologia, o que os senhores aprenderam na faculdade, concernente a quem primeiro escreveu o Evangelho? Quem foi? Quem é considerado? Aquele que primeiro escreveu o seu Evangelho. Estou falando de Evangelho, né? Quem do Novo Testamento? Quem? Os senhores aprenderam, que estavam em vários livros de teologia, colocam, lógico, algumas fundamentações. Quem? Por que eu fiz essa pergunta e se meto isso aqui? Preste minha atenção. Se realmente o Marcos é o primeiro a escrever o Evangelho, aí as pessoas aprenderam das faculdades de teologia nos seminários, que Mateus e Lucas, ao escreverem os seus Evangelhos, dependeram de Marcos e da fonte que? Ok? Isso é o que se ensina até hoje, nas faculdades, concernente a quem escreveu, qual documento, aonde pegou, etc e tal. Então, eu vou colocar aqui Mateus e Lucas dependem, primeiramente, da fonte de Marcos e da fonte que? É o que se diz. Aí vem a pergunta. Se Mateus e Lucas dependem da mesma fonte, por que então Mateus não concordou com a sua fonte primária? Lucas concordou com a fonte primária. Está aqui os detalhes, ó. A mesma concordância. Porém, Marcos e Lucas não trazem cumprimento de profecia alguma. Nenhuma, nenhum cumprimento. Nenhum. Ah, professor, não traz porque é o seguinte. É porque o destinatário de cada um dos Evangelhos são diferentes. É a preocupação, a verdade central de ambos são totalmente diferentes. É isso que algumas pessoas vão querer alegar. Tudo bem. Então, vamos esquecer, então, que Mateus se tornou independente, né? É independente aqui. Só que aí é o seguinte. João vai fazer menção desta profecia. Só tem a diferença. Mateus coloca que a citação dele é para cumprimento de uma profecia. Agora, vocês querem ver uma outra provinha? Que aí vai cair totalmente com a tradição. Olha o que João vai colocar, senhores. João é uma maravilha. Olha o que acontece agora. Marcos e Lucas, ao narrar a entrada de Jesus em Jerusalém, não citam a profecia de Mateus como um cumprimento profético. Já João faz a citação. João escreve o seguinte, vou ler aqui. João, capítulo 12, versículo 15, diz assim. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. As medis são assentado sobre o filho de uma jumenta. Não é assentado sobre uma jumenta. Sobre o filho de uma jumenta. Ok. Olha, vou continuar a leitura aqui. Já João faz a citação, mas não como um cumprimento de profecia. Pois o mesmo, agora que vem um detalhe maior ali, João. Pois o mesmo informa que os discípulos de Jesus não tinham essa concepção conforme o versículo que diz. Agora eu vou provar dentro da própria Bíblia dos senhores que os discípulos de Jesus não tinham nenhuma concepção que essa profecia de Zacarias 9, 9, era cumprimento messiânico na pessoa de Jesus. Vocês querem saber como? Versículo 16, o próximo versículo do mesmo contexto do Evangelho de João, que diz o seguinte. João 12, 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando o advérbio de tempo, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Então, veja a diferença aqui agora, senhores, logo então, João, ele acaba derrubando isso aqui de Mateus. Acaba derrubando, ele derruba isso aqui de Mateus. Aí vem a concordância, esse não cita isso como profecia, esse também não. Então, e João, em Dossa, dizendo, ó, está escrito isso aqui. Eu li lá em Zacarias, como isso aqui, mas só tem o seguinte. Quando foi dito isso aqui lá, o escritor, tal, 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 que ele vem, papapá, os discípulos não entendiam nada de cumprimento profético não, viu? Tá? Eles só foram entender cumprimento profético, começando só quando ele foi glorificado. Isso é a visão de João, que contrasta com Mateus e concorda com Marcos e Lucas. Aí pergunto, há contradição? E aí, senhores, há contradição? E João está dizendo, ó, que foi Jesus quem achou. Preste bem atenção no verbo. Achar. Se alguém acha, é porque procurou. Então não foram os dois discípulos que foram procurar. Foi Jesus quem foi procurar. Volto. É contradição, sim. Querendo ou não, é. Vai fazer o quê? Mas vocês querem dar um jeitinho? Vai ficar. Porque vocês vão dar um jeitinho porque vocês não admitem que vocês têm a vida sagrada, inspirada, preservada. E eu, professor Fábio Sabino, aqui, tenho mais de 600 vídeos mostrando, declarando, e eu estou explanando até hoje um verdadeiro teólogo dizer que eu estou errado. Dizer que os meus fundamentos e argumentos estão errados. Mas me provar. Não dizer, ah, está tudo errado, professor. Não quero ver me provar. Eu quero ver o bom pregador, o bom pastor, o bom bispo, o bom apóstolo, o bom teólogo, o PHD, o doutor, o que seja, o raio que o parque. Eu quero ver. Eu quero ver. Vou provar aqui que a análise dos fundamentos, professor. Os fundamentos do meu estômago é um esboço. Aqui é apenas uma simplificação do material. Uma simplificação do material. Mas quer ver o conteúdo, os fundamentos? O senhor adquire o esboço e vai ver. Aí vai ter bastante café no gulho, está certo?